Ao todo, em abril, foram 2.196 admissões contra 2.046 demissões registradas em postos de caudas, fechando com saldo positivo de 150 vagas. No acumulado do ano de 2022, são 442 vagas de emprego com saldo positivo em postos. Mas ainda assim é grande o número de desempregados em postos de caudas e a maioria das empresas busca pessoas com experiência profissional. É aí que a falta de qualificação acaba se tornando vilã de quem quer ter a carteira assinada. A Maria Paula está fora do mercado de trabalho há dois anos. Já deixou currículo em várias empresas, mas até agora nada. Tenho entregado alguns currículos, mas não tenho tido feedback. E eu gostaria muito de ter essa oportunidade. Acho que assim como muitos também querem, né? Porque ficar sem trabalhar realmente não é fácil. Porque as contas do mês estão aí, tem as contas fixas. E a gente precisa dessa oportunidade, né? E para quem busca uma oportunidade, a gestora em recursos humanos dá dicas de como preparar um bom currículo. O currículo é a porta de entrada, ele é seu cartão profissional. Então, é bem importante que ele esteja construído de forma clara, coerente, organizada e bem escrita. Para facilitar a visualização e a leitura do recrutador. Eu costumo sugerir para a pessoa iniciar o currículo colocando seus dados pessoais, que é o nome completo, data de nascimento, os dados de contato e a cidade em que reside. Depois desses dados pessoais, com os dados de contato, eu oriento a colocar o objetivo profissional. Então, o que você está buscando? Qual a sub-área, a área e a sub-área que você está buscando? Você tem preferência por trabalhos presenciais, remoto, híbrido? Depois vem a formação acadêmica, que é bem importante colocar o nome do curso, o nome da instituição e a data de conclusão. Depois vem a trajetória profissional. Na trajetória profissional, é interessante que a pessoa coloque o nome da empresa, a função que você teve lá, data de entrada e saída com mês e ano, que é importante que o recrutador visualize ali quanto tempo você ficou na empresa, e uma breve descrição das principais responsabilidades do cargo. Por último, vem a formação complementar, habilidades ou informações relevantes que você queira mencionar. Outra recomendação é para que o candidato conheça a empresa que ele busca uma oportunidade. Eu oriento que inicialmente alinhem bem o perfil da vaga, as principais necessidades desse cargo, para que faça uma busca mais assertiva no mercado. Cíntia também destaca algumas dicas para as empresas no momento da seleção. Sempre oriento que as empresas forneçam retornos aos candidatos, sejam positivos ou negativos, pois eles são muito importantes. Às vezes, a pessoa não foi aprovada ali naquele momento, porque tem uma outra pessoa que se adequou melhor ao perfil. Mesmo assim, o retorno é importante para que ela não fique criando expectativas sobre aquela posição e entenda que o processo foi encerrado, foi finalizado. Então, esses retornos são sempre importantes, mesmo que negativos, seja por WhatsApp ou por e-mail, agradecendo a participação e dizendo que espera contar com a pessoa em futuras oportunidades.